Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo, hoje um vídeo um pouquinho diferente como vocês viram no título aí, estou aqui para apresentar para vocês a minha nova sanfona meu novo instrumento de trabalho, explicar o porquê que eu mudei de instrumento como vocês sabem eu tinha uma fila harmônica e aí de repente vocês viram aquela toda preta e agora essa que eu vou mostrar, eu vou explicar a gente para vocês mas antes de eu apresentar o meu novo instrumento de trabalho, eu queria mostrar para vocês o meu cantinho onde eu gravo, o que eu faço aqui para vocês, que é o seguinte primeiramente aqui é meu lugarzinho, olha ali, aqui eu estou gravando com meu celular mas aqui, vocês podem ver, é minha câmera que eu adquiri já tem uns dois meses que eu estou gravando o vídeo, a galera está vendo que está tendo uma alta qualidade aqui é meu escritóriozinho, essa aqui é a Roland, vocês já conhecem ali tem uma lâmpada, como vocês podem ver, ali está uma lâmpada que eu adquiri também para melhorar um pouco a iluminação certo? Aqui é onde eu gravo meus vídeos, edito tudo aqui é o meu fone que eu uso para tirar as músicas como vocês sabem, para tirar a música a gente tem que escutar bastante então tendo um fone de boa qualidade a gente consegue ter uma, como eu posso dizer uma localização sonora melhor do instrumento sei lá porque eu falei isso, mas é mais ou menos isso eu escuto mais a sanfona, onde tem as frases então assim, você ter um fone bom é bem legal essa aqui é a Roland, você já conhece meu instrumento de trabalho essa aqui é a minha xodozona e agora a minha nova xodozinha que eu posso falar assim, que eu vou apresentar para vocês que é essa belezinha aqui, olha só ah galera, essa aqui é uma francine italiana terça com quinta de voz, oitavada para quem gosta de tocar sertanejo, ela tem um som muito bom depois vocês vão ver ela no canal, em breve o som dela ela chegou para mim agora, agora, agora veio do nosso amigo Adriano eu queria até dizer obrigado pelo Adriano por esse instrumento aqui esse instrumento aqui é muito bacana o som dela é lindo mas Pedrão, você trocou a sua fila harmônica por uma dessa vou explicar, é o seguinte gente, eu tenho a fila harmônica desde 2014 para quem não sabe, eu tive uma maestrina quando eu comecei lá atrás, em 2008, 2009 depois eu tive uma universal 120 baixos, italiana e aí veio a fila harmônica eu fiquei muito tempo com ela, muito tempo com a fila harmônica certo? o que acontece é o seguinte as minhas costas já não estavam aguentando mais porque ela é uma sanfona muito boa mas ela é um pouco pesada e eu fiquei anos, quer ver? fiquei mais de 2014, 15, 16, 18, 19 eu fiquei praticamente quase 5 anos com a sanfona e a minha coluna já não dá conta mais ela está... como posso dizer essa minha aqui, essa minha roland ela pesa 11,5 kg mais ou menos eu consigo ficar 2 horas e meia no máximo 3 em pé sem doer as costas a outra, a fila harmônica descia uma hora e meia e eu já estava já nossa, eu já não aguentava mais e o que acontece? o Adriano me ofereceu uma troca ele pegava a minha a fila harmônica me dava um retorno e eu pegava uma mais de baixo porte uma terça de voz ou uma equivalente ao preço que estava do valor para bater certinho e aí vocês viram aquela super frescate aquela preta mas eu não me dei muito bem com ela não dei muito bem com ela eu particularmente não fiquei tão satisfeito e o Adriano, o bom dele é que ele quer ver o cliente satisfeito o cliente satisfeito e falou Pedrão, vamos esperar chegar uma aqui e aí eu vou ter certeza se você vai gostar e tal e aí beleza eu fiquei com ela por um tempo vocês viram aí no canal vocês viram, enfim e aí chegou essa cara ele tinha razão essa aqui tem um som lindo tá ela é uma terça de voz que eu já te falei, oitavada ela para tocar sertanejo é muito bom tem um tivre maravilhoso a pressão do fode dela é 100% e ela está praticamente nova o que eu vou precisar trocar aqui é só a alça do baixo mas ele já mandou uma nova para mim também inclusive já até mandou uma bag nova para mim que está aqui no cantinho uma bag nova dela e mano vocês vão ver ela muito aí no canal e essa aqui vai ser meu instrumento para eu ficar em casa tipo tirar a música porque como você sabe a Roland é a bateria então se eu ficar muito com ela ali e tal e aí a bateria acaba tem que carregar então o que eu faço eu tiro as músicas agora na Francine e aí quando eu tiver 100% eu já toco na Roland e ponho no canal ou mesmo eu passo com ela então vai ficar meio termo tá e como vocês sabem eu dou aula tem muitos alunos do curso que são da minha cidade ou da região e de vez em quando eles vêm aqui na minha casa né e esse é um privilégio de morar na minha região porque se você faz o curso online comigo e você mora na minha região você pode vir aqui em casa a gente tira uma dúvida também toca junto enfim faz muita coisa bacana né e aí esse instrumento aqui vai ficar mais pra em casa pra me dar aula em casa né que é um instrumento mais leve então chega um ponto que minhas costas já tava pedindo tá ligado e pra quem já toca muitos anos sabe o que eu tô falando às vezes é melhor você se cuidar quanto é antes né eu conheço grandes sanfoneiros aí que tocaram com grandes nomes que tem problema nas costas não consegue ficar o tempo inteiro em pé e cara a gente que toca em palco o bicho tem que tocar em pé não existe esse negócio de ficar sentado tá isso é uma coisa você já tem que entender tocar em palco é em pé tá imagina só um palco imenso e você sentadinho lá no cantinho não isso não existe tá agora em festa particular no churrasco tudo bem tocar em pé sentado mas em palco tem que tocar em pé tá então pessoal eu fiz esse negócio com a Adriana então assim eu não me arrependo tá vou sentir saudade dela vou sentir saudade dela quem comprar a minha sanfona aí vai ter uma sanfona muito top né porque ela é top pra caramba a minha flarmônica mas é aquela coisa né a gente tem que cuidar da saúde e a minha coluna tava pedindo isso e essa aqui é o novo instrumento de trabalho do Pedrão Sanfoneiro né e depois eu vou gravar um vídeo pra vocês vocês vão ver o som dela certinho porque eu ainda tenho que fazer algumas coisas nela ainda e como vocês sabem né a gente tem que dar uma adaptada né ela chegou agora então tem que me adaptar tem que treinar enfim então esse é meu instrumento novo pessoal espero que vocês tenham gostado né ela vai fazer parte do canal aí tá bom trazendo alegria pra muitos de vocês que gostam do meu trabalho e lembrando lembrando a todos vocês que aqui no canal tem vídeo de segunda a sexta-feira sete e meia da noite tá então fiquem sempre ligados que tem nenhum vídeo novo tá bom outra coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte quando você for fazer algum pedido de música não vai chegando assim na lata e pedindo tá seja mais coerente no pedido por exemplo Pedro a música tal do cantor tal chega Pedro faz essa aqui e pronto não não é assim tá vamos pedir mas com respeito não sendo ignorante como tem muita gente me pedindo como se eu fosse obrigado a fazer isso pela pessoa e eu acho que tem que ter um pouco de humildade na hora do pedido então quando você for fazer um pedido peça a música mas olha essa música aqui do cantor tal da cantora tal da dupla tal por favor poderia fazer não é faz essa videoaula aí pra mim que eu tô querendo ela não é bem assim tá eu faço pra agradar vocês beleza coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte quem quiser o contato do Adriano quem quiser comprar uma sanfona com o Adriano cara entra em contato comigo aqui nos comentários eu passo o número pra vocês entra no meu whatsapp também meu contato meu instagram tá aqui na descrição do vídeo eu passo pra vocês é um cara 100% de confiança trabalho com ele há mais de dois anos e toda sanfona que ele já vendeu pra qualquer aluno meu qualquer pessoa que eu indico sempre dá certo sempre gostaram nunca tiveram problema então se você quiser uma sanfoninha bacana legal que cabe no seu bolso com preços bacanas tem sanfonas nacionais italianas tá você me procura aqui nos comentários ou no instagram me chama lá que eu vou passar pra vocês o contato do Adriano e você pode entrar em contato com ele beleza pessoal então isso foi o vídeo se você gostou conhecer o meu cantinho aqui da gravação onde que eu faço tudo mais tá tudo aqui certinho tá espero que vocês tenham gostado um forte abraço a vocês ah outra coisa se você quiser se você quiser fazer aula do pedrão sanfoneiro fazer aula comigo é só vir aqui no primeiro link vai estar lá o curso auladesanfono.com que é o melhor curso falando do Brasil tá e quer ter uma aula gratuita comigo tem um link especial pra você de uma aula gratuita de graça que você pode ver como é ter aula com o pedrão sanfoneiro tá e se você gostar quem sabe ser aí um futuro membro do curso beleza obrigado valeu e até o próximo vídeo pessoal fui